Qual é o papel do PowerEd MX nessa era da transformação digital para a Dell? O MX veio para nós nessa época de transformação digital como um catalisador onde você consegue, dentro de um equipamento, ter flexibilidade de conexão, flexibilidade de conexão com dados, ou seja, armazenar dados dentro de um servidor e flexibilidade na composição de capacidade de processamento. Com isso, você consegue, dentro de um único chassi ou de um único equipamento, ter um data center completo para a transformação digital. A gente sabe que a transformação digital é muito carregada, muito alavancada pelo data center baseado em software. E esse equipamento cai como uma luva nesse ambiente baseado em software. Quando a gente fala da transformação digital, nós estamos falando de internet, das coisas de inteligência artificial, de novas aplicações, de novos serviços. O PowerEd MX suporta todas essas oportunidades? Exatamente isso. A flexibilidade que ele tem em compor conectividade, capacidade de amazamento e capacidade de processamento faz com que ele tenha robustez para você rodar workloads que a gente chama específicos, como por exemplo inteligência artificial e workloads tradicionais de empresas de grande porte que antes necessitavam de máquinas verticais ou de máquinas com grande capacidade de processamento, hoje você consegue colocar dentro de um sistema modular. Então, ele traz muita flexibilidade e muito poder de processamento para que as empresas consigam fazer essa transformação de maneira muito rápida. Então, ele cai no momento muito certo. A chegada do MX, ele é muito bem vista para o momento de transformação que a gente está vivendo no mercado de tecnologia. E qual é a expectativa da Dell para a linha MX no Brasil e na América Latina? A expectativa é enorme. A expectativa que a gente tem com o MX é, primeiramente, não só substituir todo o que era a antiga base que a gente chama de Blades instalada no mercado, não só nossa, como nossos concorrentes existentes no mercado, mas também usar esses sistemas para aplicações muito específicas que rodavam em equipamentos muito específicos de outros fabricantes. Então, a gente vai trazer para o mundo aberto, para o mundo x86, aplicações e workloads que antes eram proprietários de máquinas ou de sistemas muito específicos. Então, eu vejo um universo muito maior do que o universo existente hoje nas aplicações tradicionais que a gente roda. Quer dizer, a Dell está ainda além dos seus próprios clientes, mas quer também conquistar os clientes que têm uma infraestrutura mais antiga com esse equipamento mais novo. Exatamente. Nós queremos ir, não só, modernizar os nossos clientes com esse novo equipamento, mas também trazer essa capacidade de simplicidade, gerência e modularidade que faz com que ele seja muito mais flexível para os workloads ou as cargas de trabalho que eles vão rodar em tempo real. Sistemas que antes eram muito caros, sistemas legados, sistemas ultrapassados, que traziam um custo operacional muito grande para as empresas. Então, é um momento muito interessante, não só para nós, mas também para os clientes, no sentido de modernizar o seu parque instalado.